A Ematera apresentou na Expo Direto, em Não Me Toque, espaços temáticos com o tema central Inovação e Tecnologias de Informação e Comunicação no Campo, visando a otimização do uso dos recursos, maior rentabilidade, automação do trabalho e sucessão familiar, tudo isso aliado às políticas públicas. Entre os temas apresentados no espaço Bovino Cultura de Leite, foi quanto à saúde e o conforto do produtor na hora de realizar a ordenha. Com pequenos ajustes na sala de ordenha, tirar leite pode ser uma atividade prazerosa em todos os dias do ano. E é isso que deseja mostrar a Ematera aqui no espaço da Bovino Cultura de Leite na Expo Direto. Os manequins estão aqui para mostrar a importância do dimensionamento adequado das salas de ordenha. A condição ideal é que você possa manter o braço o mais confortável possível, sem que esforce ombro, sem que exija curvaturas exageradas da coluna, preservando então o ombro, preservando a coluna, preservando a parte da lateral início da perna e principalmente os joelhos, onde estão as maiores queixas do ordenhador, do manipulador na sala de ordenha. Então, quando você dimensiona uma sala de ordenha, você precisa observar essas questões. Primeiro, quem será o responsável pela ordenha? Quem será a pessoa que ficará mais tempo dentro da sala de ordenha? E dentro, então, da definição desse pessoal responsável pela ordenha, você vai definir a profundidade do poço, a altura da rampa e também a posição das barras de contenção, para que elas não se constituam em obstáculos e nem também se constituam em ferramentas ou estruturas que possam causar lesão, por exemplo, por batimento ou por pancada, em função de estarem mal localizadas. Se você pegar um cidadão com 1,90, essa base aqui para ele não vai servir. É baixa. Aí, se você pegar um cidadão com 1,60, essa base aqui é excelente. Muitas vezes o pessoal chega aqui querendo copiar modelo, né? Ah, eu quero um modelo dessa sala de ordenha. E nós dizemos o seguinte, não é um modelo, eu preciso atender padrões, para que o ordenhador atenda os padrões de qualidade, mas também trabalhe com conforto. É que nem tu diz, não existe projeto padrão, né? Apesar da propriedade, tu pode até ter uma base. Ah, eu quero naquela, eu vi lá, sei assim, mas daí cada propriedade vai ter que se ajeitar melhor. A senhora diz que é a senhora que faz a ordenha, hoje, que mais se dedica para a ordenha. O esforço, o prazer em trabalhar na atividade vai ser maior, se sofrer menos ou se sofrer mais? Com certeza, sofrer menos, né? Trabalhar com dor ou sem dor? Sem dor, né? Tchau, 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 tchau.